Olha só, eu tô passeando aqui no Armazém Barroca, aqui você vai encontrar a maior variedade de imóveis rústicos, mesas, cadeiras, diversas medidas também, tem buffet, livreiros e o melhor preço, eles parcelam tudo em até 12 vezes sem juros, tem desconto de até 60%, então vale a pena mesmo, nem vai sentir no seu bolso. Eu vou começar apresentando pra você, gente, aqui ó, essa mesa bistrô, 58 de diâmetro, 12 vezes de 57 cada, e pra compor, que vai ficar muito bacana, tem a Banqueta Maria, 12 vezes de 12,50 cada, e muita variedade, por isso eu faço um convite, já acesse armazémbarroco.com.br, você pode comprar pelo WhatsApp, você entra no site, você vai encontrar todos os endereços e telefones, manda mensagem, vai ser muito bem atendido, vão mandar foto, os valores também, Então aproveite, porque tem QR Code pra você, entra lá, armazémbarroco.com.br, faça o seguinte, gente, já comece o ano deixando sua casa linda e o melhor de tudo, economizando com Armazém Barroco pra você.